Por que em almoço realizado nesta sexta-feira em São Paulo, Jair Bolsonaro se reuniu com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e empresários, muitos deles do agronegócio. No encontro, Jair Bolsonaro declarou apoio a Ricardo Nunes nas eleições municipais do ano que vem. A gente relembra que o deputado federal Ricardo Salles, que é do mesmo partido de Jair Bolsonaro, o PL e ex-ministro também da gestão dele, também almeja disputar o pleito pela prefeitura de São Paulo. Em algumas entrevistas, ele ressaltou que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos repercutir esse assunto com os nossos comentaristas, evento que aconteceu em São Paulo, e o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestando apoio à reeleição de Ricardo Nunes como prefeito da capital paulista. Vamos girar com os nossos comentaristas, Cláudio Dantas, na capital federal. Dantas, surpreendeu esse tipo de posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que poderia explicar essa manifestação dele, esse movimento? Muito bem, Daniel. O que acontece é o seguinte. A gente tem de entender que nós estamos em uma fase ainda muito preliminar, muito preliminar do que podemos dizer até de uma pré-campanha para as eleições de 2024. Essa fase preliminar, ela tem a ver com a viabilização de certos nomes, com testes que são feitos, balões de ensaio, articulações, a capacidade de articulação dos próprios candidatos ou pré-pré-pré-candidatos. Então, esse jogo está muito ainda embrionário, é um jogo ainda preliminar. Nem jogo é, na verdade, né? É quase como se fosse um treinamento. O Ricardo Salles, ele vinha e vem aí, né? Como se colocou até como um candidato, como um nome para concorrer aí, para disputar a prefeitura de São Paulo. Hoje, de fato, o Bolsonaro, ele se manifestou dando apoio ao Ricardo Nunes. E o questionamento foi justamente por quê? Esse questionamento foi feito, inclusive, por pessoas que participaram ali da conversa, interlocutores que quiseram entender o que de fato vem acontecendo. Então, me parece que o Bolsonaro não ficou satisfeito com algumas coisas recentes, algumas posturas recentes do Salles. Uma crítica que ele fez aos militares, um apoio que ele deu à manifestação do Deltan Dallagnol, que é uma coisa que o próprio Bolsonaro foi contra, né? E também a críticas que ele fez ao próprio Ricardo Nunes. Então, esses três itens, vamos dizer assim, abalaram essa confiança, a posição do Bolsonaro em depositar o seu apoio no Salles. Mas o jogo não está jogado. Como eu disse, é muito preliminar, vamos dizer assim, eu ouvi até de um desses interlocutores, que é como se fosse assim, olha, o carro do Salles, ele furou o pneu e está encostado agora. Vai ter que trocar o pneu, mas pode voltar para a corrida. Como eu disse, a gente tem um caminho ainda bastante longo para definição de qualquer nome nessa disputa aí pela Prefeitura de São Paulo. Naturalmente, no caso de um apoio ao Nunes, o Bolsonaro vai querer indicar o vice. Isso me parece bastante claro. E aí a gente tem de tratar justamente sobre que tipo de composição pode haver para agregar o máximo de eleitorado, porque a disputa vai ser uma disputa dura com o Guilherme Boulos. Pois é, agora, Tiago Pavinato, como avalia essa manifestação de Jair Bolsonaro? Esse posicionamento quer dizer alguma coisa? Bom, primeiro nós precisamos saber se ele de fato declarou que vai apoiá-lo. Segundo, se ele o fez, em quais condições? Porque, eu pergunto, já no começo do mês, teve um almoço com o Nunes, o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro aqui em São Paulo, um restaurante aqui dos Jardins, bairro onde fica a emissora. Nesse almoço, poderia ter se dito muita coisa, mas nós não temos nada disso. Hoje, com o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro compareceu a uma solenidade policial e foi convidado para um almoço com o Ricardo Nunes. Se uma pessoa me convida para o almoço, e é uma pessoa que tem um mínimo de liame ideológico ou de administração da coisa pública, eu vou falar, olha, vou me candidatar a prefeito. Você me apoia? Eu falo, apoia. Até porque não é nenhuma declaração oficial. Talvez para não estragar o almoço, não estragar aquele momento, mas eu duvido que isso tenha acontecido. Em terceiro lugar, eu acho que esse call, essa escolha não é do Jair Bolsonaro. Quem escolhe, quem vai ser o candidato a prefeito ou não, é o Valdemar da Costa Neto, que estava com ele, tanto no primeiro almoço, no começo de maio, quanto nesse, no de hoje. Então, eu acho bastante prematuro a gente dizer que o Bolsonaro está apoiando um ou outro. Pode até ter dito que apoia, mas numa circunstância que não tem peso nenhum, eu acho que esse tipo de declaração nesse momento só desgasta a atuação brilhante que o deputado Ricardo Salles está desempenhando na CPI do MST, que ele tem, de fato, esgarçado e colocado o dedo dentro da ferida ali naquele palco que tem se formado por conta dos parlamentares apoiadores do governo Lula e, portanto, apoiadores do MST. Essa é uma decisão. Quem o Bolsonaro vai apoiar ou não é uma decisão do Valdemar da Costa Neto. Então, eu acredito que se o Valdemar da Costa Neto o disse, o disse porque o sente, porque é o Valdemar da Costa Neto. E Valdemar da Costa Neto não é o Jair Bolsonaro. Então, mesmo que tenha se dito alguma coisa por mera cortesia para não estragar o almoço ou não alterar o sabor do vinho, esta é uma situação que não quer dizer absolutamente nada para a corrida eleitoral aqui na capital no ano que vem. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, falta muito tempo até as eleições municipais, mudanças são possíveis e Jair Bolsonaro, em algum momento, também já mudou de posição, não? Não, pois é, são 16 meses até a eleição, primeiro turno do ano que vem. E a gente precisa lembrar que, recentemente, começou a correr a notícia de que Flávio Bolsonaro seria candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. E o pai, Jair Bolsonaro, reagiu, deu declaração de que não aconteceria aquela campanha. Por que ele faz isso? Por que está tão longe que não é momento? Agora, muita coisa vai acontecer. O governo ainda está formando a sua base no Congresso. É impossível saber quais partidos estarão com Lula, quais partidos ficarão na oposição, como é que cada um vai se comportar, como é que você vai pensar em alianças com tanto tempo e tantas incertezas. Nesse aspecto, aqui em São Paulo, a decisão do PL se dará mais pra frente, no momento em que ficar definido quais são os eventuais parceiros que uma candidatura de Ricardo Salles poderá ter para enfrentar uma campanha contra Ricardo Nunes, que é o atual prefeito que vai concorrer à reeleição, Guilherme Boulos, que está se colocando como o candidato mais forte da esquerda, fala-se em Kim Kataguiri, fala-se em outros nomes, mas isso só será definido mais pra frente. E Ricardo Nunes, que tem um problema interno a resolver, está ensaiando aí, mandando mensagens de rompimento com Milton Leite, que é o comandante supremo da União Brasil em São Paulo, que foi o seu padrinho político, e esse racha, se houver, ele também tem impacto nesse cenário eleitoral. Então é tudo muito prematuro, é tudo muito precoce, e essas manifestações, essas declarações, sinceramente, a essa altura, não querem dizer nada. Olha, tem mais, eu falei com um amigo do Valdemar da Costa Neto, muito próximo, aliás, foi presidente do PL antes do Valdemar, ele disse que a tentativa do Valdemar da Costa Neto é desfiliar o Ricardo Nunes do PMDB e talvez trazê-lo para o PL. Então, não sei qual é a circunstância em que isso se deu, mas este amigo, bastante próximo do Valdemar da Costa Neto, me disse que há esta tentativa de trazer o prefeito, que é do MDB, para o PL. Pois é, agora, pra fechar esse assunto, o Mota está lá no Rio de Janeiro, e o Mota, claro, os veículos, os portais de notícias repercutem, tem até uma aspas atribuída a Jair Bolsonaro, na verdade, ao presidente do PL, Ricardo Nunes é muito querido, aí uma outra fala que Jair Bolsonaro teria dito a aliados que Nunes é um bom nome para 2024, mas como os nossos colegas disseram, falta bastante tempo até lá, muita água vai rolar sobre essa ponte. Qual é a sua avaliação em relação a essa notícia, hein, Mota? Eu voto com os meus colegas, muita água ainda vai rolar nessa história, é totalmente normal que aconteçam conversas e articulações, o apoio do presidente Bolsonaro continua tendo um peso enorme, e a eleição para a Prefeitura de São Paulo vai ter um simbolismo muito grande, ela é de muita importância no quadro político do país, ter um prefeito alinhado com o governo do Estado, daria a Tarcísio, daria a São Paulo, a oportunidade de dar um salto enorme em termos de desenvolvimento e de ordem. Essa eleição é muito importante para a consolidação da trajetória política do governador Tarcísio. É muito importante para a segurança e o bem-estar de quem mora na cidade de São Paulo. E mais do que isso, é muito importante para o Brasil.